Música Segundo a maior anunciante do mundo, a Unilever aposta suas fichas no digital. Tanto que dobrou os investimentos que fazia nessa área nos últimos anos. Uma de suas ações mais recentes é o projeto Waterworks, de doações feitas via Facebook para beneficiar famílias que sofrem com problema de abastecimento de água saudável. Quem fala mais sobre o digital é Keith Witt, CMO global do Unilever. Witt lançou o projeto Waterworks no Festival de Cannes em 2012. A empresa desenvolveu esse trabalho com o próprio Facebook, com quem tem uma parceria. Essa ação é apenas um dos resultados do esforço que a Unilever faz no ambiente digital. Outra iniciativa da corporação foi criar um conselho de especialistas com profissionais de companhias como o Microsoft. Eu acho que o grande desafio para todos os negócios, em particular para a Unilever, é um mundo mudando rápido, em particular a toda a revolução digital. E a nossa ambição é chegar ao futuro primeiro. Nós investimos muito em capacidades, com os mercados, e também investimos muito em digital. Globamente, durante os últimos anos, nós aumentamos nosso gasto em digital. E quando eu digo em digital, é muitas coisas. É social, é search, é mobile, é e-commerce. Mas é um momento muito emocionante para estar em marketing. E como são as megas trends que você encontra agora, para pensar sobre o futuro, em termos de digital? Eu acho que a coisa que nós vamos ver a maior explosão é mobile. E, segundo, é o conteúdo. Então, nós queremos sempre estar falando com nossos consumidores. Isso significa que nós vamos ter que ter bom conteúdo. Então, sendo capaz de criar conteúdo, e nós fizemos muitos experimentos sobre crowd-sourcing para criar conteúdo. Nós temos grandes parcerias com Viacom e News Internacional para criar conteúdo, etc. Então, inovações sobre o conteúdo e inovações sobre o mobile são os grandes desafios para o futuro. E a última pergunta, pensando em investimento e spending. Você está colocando mais dinheiro em digital e colocando menos dinheiro em TV, ou não? O que nós estamos fazendo é que nós estamos aumentando nosso investimento, geralmente. Então, nós somos o segundo maior avião do mundo, o segundo maior avião do Brasil. E nós estamos aumentando nosso investimento. Nós realmente creio em empresas. Então, o que você vai ver é que o nosso overall investimento está aumentando. Specifically, sobre o digital, Globamente, nós estamos aumentando nosso investimento em digital nos últimos anos. Realmente, refletindo que as pessoas estão gastando mais tempo em digital em digital. E nós queremos que eles conheam e amamos nos no digital como eles nos no e no nos no TV.